Assim mesmo como estamos, leamos a santa palavra do Senhor que diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus nos abençoe com a compreensão da sua palavra e nos capacite para cumpri-la. Nós estamos, irmãos e irmãs, diante de um grande desafio, talvez o maior desafio, na proclamação do Evangelho. Com a emergência, o surgimento, com a divulgação de uma nova tecnologia, de uma linguagem que gera e produz profusamente textos baseados em um pré-treinamento que humanos fazem de um tipo de algoritmo, de uma inteligência artificial, e que é capaz de transformar textos através de comandos, e isso de uma forma ilimitada. Não é difícil de entender, eu sou só um curioso, não sou especialista, mas você tem no seu celular, quando troca mensagem através do WhatsApp, por exemplo, um autocompletar, pense num autocompletar poderosíssimo, capaz de acessar todo o conhecimento humano produzido até agora. Então nós não temos como dimensionar o que é capaz de produzir uma ferramenta, uma inteligência como essa. A empresa que lançou o mais conhecido desses instrumentos, o ChatGPT, bateu o recorde de usuários nos primeiros meses, 100 milhões de usuários nos primeiros meses, nenhuma outra empresa tinha chegado nessa marca. O que é que isso tem a ver com a proclamação da verdade ao mundo? Eu creio que tem tudo a ver, porque o maior desafio da comunicação em nossos dias está exatamente na análise dos dados, na verificação da informação, na checagem. Nós, há pouco tempo, já estávamos lidando com um sério problema chamado de fake news, de pós-verdade, que era produzido por alguém com má intenção para desinformar. Mas agora não, agora nós temos diante de nós um instrumento que é capaz de produzir textos de uma forma quase infinita. Um exemplo recente. Eu estava lendo, pastor Tarsísio, o livro Surpreendido por Deus, de John Piper, que reúne os dez últimos sermões do John Piper no seu ministério de mais de 30 anos. E então eu aproveitei e fiz uma pesquisa. Eu sou curioso com isso, então desde o lançamento eu já acompanho o chat GPT. Fiz um teste. Fiz uma pergunta baseada no assunto do primeiro capítulo, para saber se ele me daria a referência correta. Eu pedi uma citação sobre aquele assunto, ele me deu a citação e eu pedi a referência bibliográfica. Aí ele disse, desculpe, mas esse pensamento que eu acabei de expor, de fato é coerente com o pensamento de John Piper e tudo que ele produziu. Mas essas palavras não são dele. Não tenho como lhe dar uma referência bibliográfica sobre isso. E agora, meus irmãos? Imagine quando os buscadores na internet começarem a usar em massa esse tipo de inteligência, e aí o conhecimento que eles vão usar para o treinamento serão o conhecimento que eles mesmos vão lançar na internet. Eles vão começar a lançar na internet. Nós perdemos totalmente o referencial do que seja verdade. Eu não quero atemorizar os irmãos, mas imagine uma tradução da Bíblia produzida por uma inteligência como essa. Eu prefiro a sociedade bíblica do Brasil, porque nos erros dos tradutores, dos editores, nós aprendemos. E o erro é real, o erro é verdadeiro. E esse erro pode ser comparado com outros acertos, e assim nós temos como checar, como analisar os dados. Por que que isso tem a ver com a proclamação da verdade? Porque, meus irmãos, nunca o discipulado foi tão necessário na proclamação do Evangelho. Porque no discipulado nós temos os dois elementos que temos refletido até agora. A verdade encarnada e a verdade escrita. Não foi assim que nós fizemos o percurso? Primeiro a verdade encarnada no Senhor Jesus. Naquele Nazareno, filho de José, o carpinteiro. Naquele homem que sentiu sede, que chorou. Naquele homem que andou fazendo o bem em toda parte. Foi ungido pelo Espírito Santo com poder. Para curar os oprimidos do diabo. Aquele homem que o próprio Herodes, com dúvidas sobre o que era a verdade, disse, eis o homem. Aquele homem era a verdade. Ele desafiou as autoridades judaicas e disse, quem dentre vós me convence do pecado? Então a verdade foi encarnada. E no discipulado, a verdade também deve ser encarnada. A verdade encarnada em Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a partir da transformação que sua morte e ressurreição realizou na vida dos apóstolos. Esse testemunho dos apóstolos veio a ser registrado por escrito, sob a orientação do Espírito Santo. É o que chamamos de inspiração. Agora essa palavra, que é a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, como nós vimos hoje pela manhã, causa transformação nas nossas vidas. E agora nós temos, meus irmãos, os dois elementos. A palavra escrita, usada por Deus como espada do Espírito para atingir o seu coração. Transformando a sua vida e gerando testemunho. E gerando mudança. E gerando um estilo de vida que pode comprovar que esta palavra é verdadeira. A vida dos irmãos são a prova de que essa palavra é a palavra da verdade. Esse texto, meus irmãos, tão conhecido de todos nós e jamais teria a pretensão de esgotar um texto como esse. Mas ele serve de base para refletirmos porquê. É a conclusão desse Evangelho de Mateus. Preciosíssimo Evangelho de Mateus. E nessa conclusão, meus irmãos, nós temos aqui a declaração da autoridade de Jesus, mas também a garantia da sua promessa, da sua presença melhor na vida dos seus discípulos por ele enviados com esta autoridade declarada. E esse desfecho do Evangelho está no momento posterior à ressurreição do Senhor Jesus. Está no momento reservado por Mateus para o final do seu Evangelho, quando ele apresenta o que é o Evangelho, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho. Vejam, meus irmãos, que Jesus morreu perante Pôncio Pilatos, capítulo 27, versículos de 11 a 56. Como diz o credo apostólico, padeceu sob Pôncio Pilatos. E morreu de fato. A sua morte foi real e era necessária para que ele levasse sobre si o castigo do nosso pecado. Mas, meus irmãos, Mateus também deixa para o final do seu Evangelho o registro de que o corpo foi sepultado. Versículos 56 a 61. O corpo foi depositado em um sepulcro. E foi testemunhado esse fato. Mas depois o corpo não foi encontrado mais lá. O sepulcro estava vazio. Porque o Senhor Jesus ressurgiu dos mortos. E a sua ressurreição, então, meus irmãos, define o que é o verdadeiro Evangelho. Por quê? A partir da reação à ressurreição de Jesus, nós temos aqueles que não são convertidos, que têm apenas interesses humanos, que são os soldados, e que inventam um Evangelho juntamente com os sacerdotes, ou divulgam um Evangelho inventado pelos sacerdotes, melhor, e os adoradores do Cristo de Deus, que foram impactados pela sua ressurreição. Veja a comparação, meus irmãos. A partir do versículo 11, nós temos, então, a invenção de um falso Evangelho. A ressurreição do Senhor Jesus não teve um impacto transformador na vida dos soldados. Eles se venderam por muito dinheiro, por uma grande soma de dinheiro, diz o versículo 12 do capítulo 28. Mas eles continuaram, meus irmãos, idolatrando o dinheiro. Eles continuaram mentindo, porque eles não creram no Senhor Jesus. Mesmo que um anjo tenha vindo dos céus, mesmo que o anjo tenha rolado a pedra, mesmo que eles tenham sabido de que o Senhor Jesus ressuscitou, a vida deles não foi transformada. Mas os apóstolos, meus irmãos, que acompanharam o Senhor Jesus desde a Galiléia, o versículo 10 diz que o Senhor manda as mulheres avisar aos seus irmãos para se dirigirem à Galiléia, para que lá o vissem. Esses apóstolos, meus irmãos, então, estão diante agora do Senhor Jesus ressuscitado. E é interessante notar o que o versículo 17 diz. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Porque não é automático, porque é necessário crer, até o ponto de que alguns duvidaram. Porque o fato da ressurreição precisa ser alvo da nossa fé. A ressurreição de Cristo, então, meus irmãos, define o verdadeiro evangelho. E agora nós precisamos olhar para a vida das testemunhas. o que elas vão proclamar, o que elas vão dizer, se será um falso evangelho que não passou pela vida delas, que não causou transformação na vida delas, ou se será o verdadeiro evangelho centrado na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que gerou uma mudança completa na vida deles. o versículo 15 diz, e eles recebendo o dinheiro fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje, diz o evangelista escrevendo esse evangelho muito tempo depois. Uma versão falsa do evangelho. Essa mentira que foi inventada precisaria ser checada. olharíamos então para a vida desses evangelistas da falsidade. Suas vidas não foram transformadas. Percebem, meus irmãos, que aqui nós temos um critério para a verdade. A verdade encarnada na vida agora dos discípulos, daqueles que deveriam proclamar esse evangelho diante do mundo. E agora, meus irmãos, nós temos o desafio de proclamar a verdade com a nossa vida e em cada oportunidade que a nossa presença abrir diante de nós declarando as palavras do Senhor Jesus, declarando as palavras dos apóstolos que foram conduzidos pelo Espírito Santo com esta mensagem centrada na ressurreição. Devemos proclamar a verdade ao mundo, o mundo que carece da verdade, mas não tem como checar, não tem como analisar, não tem como verificar se de fato essa verdade é transformadora. Por isso, nós somos comissionados a proclamar a verdade ao mundo baseados na autoridade do Senhor Jesus, na autoridade do Cristo de Deus, o Cristo ressurreto, a autoridade suprema que transformou a nossa vida. A palavra usada aqui para autoridade no versículo 18, meus irmãos, significa uma autoridade completa, uma autoridade total para agir, para governar, para fazer mudança, para gerar transformação. o contraste aqui, no final do Evangelho de Mateus, é com a autoridade de Pilatos, é com a autoridade dos sacerdotes, é com a autoridade do conselho dos anciãos. Jesus tem uma autoridade muito acima dessas autoridades humanas, mas o texto diz que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, diz o versículo 19, diante dessa autoridade, nós temos implicações e devemos então cumprir a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a ordem? Façam discípulos. Façam discípulos. Fazer discípulos é o imperativo, mas como ele está no centro desta ordem de Jesus, os outros verbos que estão no gerúndio também ganham uma força de imperativo, é por isso que nós devemos aceitar a tradução que diz ide, portanto, ir fazer discípulos. Porque o indo agora também é imperativo. Os discípulos não deveriam fazer outros discípulos apenas na Galiléia, mas deveriam ir, ir por todo o mundo. Os outros gerúndios também, batizando, ensinando, estão dentro da mesma ordem do Senhor que tem toda a autoridade. Fazer discípulos significa, meus irmãos, fazer com que pessoas se comprometam com o reino de Deus. como definir um discípulo. Me acompanhem no capítulo 5 deste evangelho, nos primeiros versículos de Mateus capítulo 5. E vejam como o Senhor Jesus, não de uma forma direta, não de uma forma didática, mas de uma forma muito profunda, define para nós o que é o discípulo. Como saber se a pessoa é o discípulo de Jesus? capítulo 5, versículo 3, a primeira das chamadas bem-aventuranças diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, de espírito, os carentes do espírito, do sopro de Deus, lembrem-se de Adão ao ser formado a imagem e semelhança de Deus antes de receber o sopro. É assim que nos descreve Gênesis a criação do homem. Inerte, sem vida, mas Deus soprou em suas narinas e ele se tornou alma vivente. Para saber quem é um discípulo, um discípulo, nós devemos então tomar como ponto de partida a dependência total do Espírito Santo. Aquela pessoa que começa do zero. Aquela pessoa que zera tudo. Lembrem-se de Nicodemus. Quando Jesus disse importa-vos nascer de novo, ele entendeu, mas entendeu parcialmente, ele entendeu que deveria recomeçar, começar uma nova história, mas ele fez uma pergunta muito ingênua, muito sem propósito. Como é que eu, sendo velho, posso voltar ao vento da minha mãe? Jesus disse você não entendeu nada. Ou seja, você está apenas dentro do horizonte humano. Você precisa entender que esse nascimento é do Espírito. Então se torne pobre de Espírito, carente do Espírito para que você se torne um discípulo. O discipulado começa quando nós proclamamos a necessidade que a pessoa tem de respirar Deus. De entender que o seu fôlego é Deus. Que ele não poderia nem respirar quanto mais realizar qualquer outra obra. Mas veja que nesse capítulo 5, ao final, meus irmãos, dessa primeira série das chamadas bem-aventuranças, a partir do versículo 13, Jesus diz para estes que são pobres de espírito, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E no versículo 16, que as mensageiras do rei conhecem muito bem, assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Senhor Jesus disse, você precisa ser pobre de espírito, mas ao mesmo tempo ele diz, através da sua vida a glória de Deus brilhará neste mundo. Então nós já sabemos o que é um discípulo. Um discípulo é aquele que depende totalmente do Senhor. e a partir desse momento em que ele crê e se arrepende, a sua mente é mudada, ele entra no reino de Deus e os valores do reino de Deus passam a ser os seus valores e ele passa então a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas são acrescentadas pela bondade de Deus, pela presença de Deus, mas ele sabe que o seu pão diário é o Espírito Santo. Disse o Senhor Jesus, se nós que somos pais vamos cuidar e vamos alimentar os nossos filhos, quanto mais o nosso Senhor Deus não dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Esse é o discípulo, aquele que depende totalmente do Espírito Santo para entrar no reino de Deus e a partir de agora tem uma presença no mundo que é a presença do Espírito Santo que habita nele, que é a presença do Espírito de Cristo, do próprio Cristo. Como proclamar a verdade ao mundo? Me lembrei ao preparar essa mensagem de Joseph Aldrich no livro Amizade a Chave para a Evangelização. Recomendo que você leia esse livro. Não vai encontrar nas editoras, mas num sebo com certeza se for daqueles de preciosistas ele estará lá. Você vai encontrar na internet também. Amizade é a Chave para a Evangelização. E nesse livro Aldrich diz o seguinte que a Evangelização deve ser baseada em três P's num tripé. Presença, proclamação e persuasão. começa com a presença. Portanto, vão e façam discípulos. E onde vocês estiverem, com a presença de vocês, abri-se-ão oportunidades para proclamação, para falar em todo o tempo, como a irmã nos lembrou hoje, como a nossa convenção tem desafiado as igrejas para falar. Mas você precisa estar presente. E então, se a sua presença e a sua proclamação gerar uma dúvida, gerar uma inquietação, gerar uma busca diante dessa pessoa, você poderá persuadi-lo da verdade. Você poderá, então, apresentar Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Isso me lembra, meus irmãos, um testemunho que eu vi de alguém que não era ligado a nenhuma igreja. Estava com Ana numa consulta com uma pediatra. não me lembro agora se foi com a Mari ou com a Polly, mas eu sei que quando cheguei no consultório junto com a Ana, a médica perguntou se nós éramos evangélicos. Acho que a gente deu na pinta, porque cara de crente, cara de pastor, não tem jeito não. E aí ela perguntou, vocês são evangélicos? Somos. De que igreja? Ah, daquela igreja e tal. Ah, tá. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Naquela igreja de vocês tem uma pessoa que eu conheço que trabalhou comigo que é o melhor ser humano que existe na face da terra. Meus irmãos, pensem na alegria de um pastor ouvir isso de um membro da igreja. O melhor ser humano que existe. Mas vamos meditar sobre isso. se aquela pessoa referida pela médica estivesse ali naquela sala naquele momento, ela diria, não, 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 não. Eu não sou o melhor ser humano da face da terra, não. Só existiu um. Jesus de Nazaré que nunca pecou, que foi perfeito. Ele sim foi o melhor ser humano que já existiu na face da terra. Automaticamente ela renderia glória ao Senhor Jesus que tem toda a autoridade no céu e na terra. Mas, meus irmãos, o testemunho já estava dado porque Jesus estava refletido na vida dela. Aquela pessoa não tinha nenhuma declaração religiosa, de confissão religiosa, mas ela viu Jesus na vida daquela pessoa, membro da nossa igreja. Meus irmãos, a nossa proclamação começa com a nossa presença. E a nossa presença abrirá oportunidades para que nós possamos falar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. Desafiar o mundo com as suas pseudo-verdades, com a verdade da palavra de Deus. Por isso que o discipulado é importante para a proclamação. Por isso que eu intitulei esta última mensagem assim. Proclamando a verdade ao mundo através do discipulado. Porque agora nós temos a informação e nós temos a análise dos dados, a checagem, a conferência. Nós temos o testemunho de vida. O discipulado permite isso. Olha, não é só a informação. Mudou a vida daquela pessoa. Transformou aquela família, irmão sério. Mudou totalmente aquele casamento. E quando esse discípulo está, então, dando testemunho na sua família, está envolvido numa igreja comprometida com a verdade como esta. Ah, meus irmãos, o mundo agora vai ter que se posicionar. Agora, depende de cada um se posicionar, porque os elementos estão aí. O Senhor Jesus na vida de cada um de seus discípulos pelo Espírito Santo que habita em nós. E a palavra da verdade sendo proclamada em cada oportunidade que a nossa presença abrir. Ah, meus irmãos, irmãos, mas esse texto ainda nos traz como resultado da autoridade do Senhor o desafio de fazer discípulos em todas as nações, de todas as nações, de todas as etnias. E esse é meu último destaque nesse texto tão conhecido que, como disse, não tenho pretensão de esgotar. Porque, meus irmãos, está diante de nós o mundo. Nós somos desafiados a proclamar a verdade ao mundo, não apenas aos nossos amigos, não apenas em nossa cidade, no nosso estado, em todo o mundo, em todas as nações. E aqui o termo não se trata de uma entidade geopolítica. Aqui são etnias. E esse Senhor Jesus que declara ter agora toda a autoridade, já disse, meus irmãos, no seu sermão profético, no capítulo 24, versículo 14, que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. O pastor e missionário Ronaldo Lidório diz que nós precisamos pensar em missões a partir da autoridade do Senhor, da soberania do Senhor. E esse convite feito por ele tem me cativado. porque durante muito tempo eu entendi assim, o Senhor Jesus deixou esta comissão para a igreja, mas a população mundial está crescendo tanto, são tantos desafios e como é que nós vamos cumprir isso? O Senhor Jesus está voltando, os sinais do tempo se apressam a cada dia, como é que nós vamos cumprir? Mas ele me lembrou, o pastor Ronaldo Lidório, que o Senhor Jesus afirmou que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunho de todas as nações. Então nós devemos confiar que Deus capacitará a sua igreja para a proclamação da verdade no mundo. Louvado seja o nome do Senhor, nós devemos confiar que pela sua soberania, ele que tem autoridade no céu e na terra, a igreja cumprirá o seu mandato, cumprirá essa comissão. Como? Ah, meus irmãos, nós não podemos ir além da nossa geração. Não sabemos como será na próxima geração, mas na nossa geração nós precisamos empenhar todos os esforços, todos os recursos, toda a nossa motivação para fazer isso. E, meus irmãos, diante de um mundo como nós temos meditado aqui, que descrê da verdade, que questiona a verdade, um mundo que propõe uma vida sem sentido, um niilismo, uma negação total do sentido, um relativismo, ou seja, já que não existe sentido absoluto, cada um, então, na sua experiência, define qual é esse sentido, qual é essa verdade, então a verdade é relativa, porque depende de cada um, da mente de cada um. É diante desse mundo que nós precisamos proclamar a verdade. E eu me lembro de um diálogo entre o pastor Israel Belo de Azevedo, narrado por ele em um de seus escritos, com o missionário, também pastor, também teólogo, Gunter Carlos Krieger, tradutor da Bíblia para a língua xerente. E ele disse que, perguntou com uma certa audácia ao nosso missionário, pastor Gunter Carlos Krieger, pastor, será mesmo necessário evangelizar os índios do Brasil? Ele apelou para o pensamento do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 2, que diz, olha, se eles perecerem sem lei, eles serão julgados sem lei, então será que é necessário mesmo? Aí o missionário, que não era só teólogo, brilhante teólogo, mas missionário, coração de missionário, tradutor da Bíblia para o xerente, ele disse, eu convivo com os índios e eu sei o quanto eles sofrem com medo dos espíritos da floresta, o quanto eles vivem em agonia, o quanto eles precisam da libertação que o nome de Jesus pode gerar na vida deles, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos ir a todas as etnias, a todos os povos, aguardando a volta do Senhor Jesus, quando a sua palavra nos declara, e nós já repetimos isso aqui, que diante do trono do Cordeiro, todas as nações, todas as tribos, todas as raças, todos os povos, todas as línguas, se prostrarão e confessarão. E o que a Igreja Batista do Barro Preto está fazendo aqui é, por antecipação, aguardar, então, esse dia já celebrando que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tenha autoridade no céu e na terra. O que nós devemos fazer, meus irmãos? Nós devemos nos comprometer radicalmente com esse desafio de proclamar a verdade ao mundo. O desafio de ser um discípulo. você não deve esperar o elogio que aquela pessoa recebeu de ser comparado ao melhor ser humano na face da terra. Seja você, seja simplesmente um pecador salvo pela graça de Deus, mas quando a sua vida, a sua presença, os seus relacionamentos despertarem o interesse das pessoas com quem você convive sobre o que gerou essa mudança na sua vida, proclame a verdade a essa pessoa. A verdade que pode libertar, verdade que pode trazer verdadeira salvação à vida deles. Eu quero orar com os irmãos nesse momento, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Amado Senhor, nós te damos graças, ó Pai, porque a tua palavra é a verdade. Tua palavra é a espada do Espírito. Tua palavra pode gerar transformação, porque ela é inerrante, porque ela é infalível, porque ela é santa. ó Deus, que o Senhor nos dê oportunidades quando nos posicionar em nossas famílias, nos nossos ambientes profissionais, nosso lugar onde exercemos uma ocupação, uma profissão, mas em tantos outros lugares para onde o Senhor nos levar, que o Senhor possa abrir diante de nós oportunidades para proclamar a verdade nesse mundo. ó Deus, o Senhor tem um plano perfeito, o Senhor tem um método mais eficaz. A vida de pessoas como eu, como estes meus irmãos que estão aqui, que são pecadores salvos pela graça do Senhor, que são totalmente dependentes do Espírito do Senhor, do sopro de vida que vem do Senhor, mas o Senhor mesmo quis nos posicionar neste mundo mal, tenebroso, neste mundo que jaz no maligno, como luz deste mundo para que através da nossa vida, das boas obras que o Senhor realiza através de nós, ó Deus, o Senhor seja glorificado através da nossa vida na proclamação da verdade ao mundo tão carente. Nós te agradecemos, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém.